Sorria, você está sendo filmado! Hehehehe Tá fazendo um filme Aí, aí, aí A ferramenta aqui embaixo Ta Iiuuuu Yaaaahaaa Como? Como? Se for, eu posso cuidar mais, né? Claro, claro Vou botar um pouquinho desse lado aqui Senão vai ficar tudo de um lado É maravilhoso isso aí, molhado assim, né? Logo hoje, fui pegar... Hoje eu não aguento mais isso aí Ah! Devia ter feito! Dizia quando estava seco, né? Mas aí não pode ajudar Ah! Tchau! 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 aí embaixo. Agora isso aqui tinha que tirar fora um pouco. Um pouquinho mais largo né? Não muito né Jair, agora mais acho que é só um meio um pouquinho, o que que tu acha Jair? Mais largo um pouquinho assim. Não, mais largo não. Você tem que cuidar pra não ficar muito fundo também né, porque depois ele tem que ficar caído um pouco assim né. Tem que ficar caído, ah sim, ah não, senão não usa água. Tem que ser inclinado. Tem que ser inclinado, senão, senão não usa água. Vamos lá.